Fala galera do Nargily Club, beleza? Robert Maia com mais uma review pra vocês E hoje novamente de dois produtos O primeiro, a mangueira da RR Ruka Foil A RR Hose E um fungo da Raze, ou Boy Explosion, beleza? E o setup de hoje Tô usando uma jumbo fálida Um Diamond Ruka de alumínio Um Roche Harmony Dois ar de coco e meio Mangueira RR Uka Foil Tô fumando aqui aproximadamente uns 15 minutos Então vamos lá A mangueira da RR Uka Foil é bem bonita, tá? Como vocês vão estar vendo aí Ela tem escrito ali bem no comecinho da piteira Tem as letras ali da RR Bem acabadinha e bonita mesmo E um pouco aqui embaixo É onde você segura que ela é uma parte um pouco mais grossa Porque ela tem umas frestas aqui também, tá? E essas frestas também tem na contra piteira ali, tá? É uma coisa que eu achei bem legal Que ela não é uma mangueira de um diâmetro tão exagerado assim Tá bem tranquilo pra você puxar, não vem? Aquela montoeira de ar E a contra piteira Ela não é tão grossa também O que eu achei um ponto legal Porque nem todos os arguiles tem o mesmo diâmetro ali De encaixe de mangueira Então se você tem ali um arguile que é um pouco mais estreito ali De encaixe de mangueira no coração ali dele Ela vai dar certinho Porque se ela fosse um pouco mais avantajada Por exemplo, não ia dar certo aqui nesse que eu tô usando Que ele é um pouco mais estreito, tá? Aqui eu tô usando com uma borrachinha só Fina Ela é lavável, como vocês vão estar vendo aqui E a parte interna dela é inteira, lisa também O único ponto negativo que eu posso dizer nela Que ela não é tão malhável Tava um pouco pesado aqui, como vocês vão estar vendo Mas é tranquilo se você não ficar movimentando muito Mas se você movimentar muito forte Que é capaz de dar uma balançada na guile Eu também não posso colocar aqui em cima do prato Justamente pela questão do peso dela E o fluxo, como que é? Bom, não interfere em nada no fluxo Ela tem um diâmetro bem legal ali, tá? Nada de exagerado, nem restrito Eu acho que é o suficiente Não precisa ser mais que isso, nem menos, tá? Apenas a nível de comparação aqui, ó Cabe só a pontinha do dedinho aqui, ó Não é muita coisa não A piteira dela aqui tem 25 centímetros, tá? Ela não é uma piteira muito grande assim, tá? Que como vocês estão vendo aqui, ó Aqui na parte que você pega já Só fica bem pouco espaço aqui, tá? Bom, e o fundo da Raze de hoje O Boy Explosion Que é uma versão comemorativa aí, tá? Homenageando um rapper norte-americano Que eu nunca ouvi falar a verdade pra vocês Se eu não me engano é Jay Fah Desculpem se eu falei errado Que eu não conheço mesmo Mas do que seria o fundo? O cheiro dele, primeiro Eu consigo sentir muito o cheiro de chicletes Mas ele tem pêssego junto Mas é uma mistura bem exata, assim Que eu posso dizer pra vocês É... Digamos 50% 50% da mistura dos dois Não consigo Dizer que é mais pra um lado Nem mais pro outro Mas na tradução É pra ele ser... É... Uma fruta picante doce Alguma coisa assim, tá? E o preparo Como vocês vão estar vendo aí Usei o Roche Harmon Que é o Roche um pouco fundo Deixei o fumo bem soltinho Nada de brançar muito, tá? Coloquei bastante fumo até E a furação Padrão Três fileiras de fulhos grandes E pequenos entre elas E como vocês perceberem O Roche não é um fumo tão molhado Assim, ele puxa pra oleoso Como eu já falei em outras reviews aí, tá? Bom, e o gosto? É... Ele tem, assim Um toquezinho Uma ardência, assim Que talvez É... É um pouco diferente do cheiro Mas é bem suave, tá? O que eu consigo perceber mesmo É um chiclete de pêssego Eu não sei se existe Chiclete de pêssego Eu pelo menos nem comprovei Mas é isso que eu consigo sentir Pra falar a verdade pra vocês Exatamente Um chiclete de pêssego Bem docinho Não enjoativo, tá? Mas é suave Uma delícia mesmo Bem gostoso o fumo Fumaça de reis Excelente Não tem o que reclamar Tem uma boa resistência ao calor aí, tá? Meu Deus Mas é um fumo bem gostoso Recomendo vocês a experimentarem, tá? Vale a pena a compra É... Tô quase finalizando minha sequência De reviews de reis E tem mais um ainda pra gravar pra vocês Que é o Sub-Zero Que na próxima review eu vou Tá passando minhas considerações pra vocês Mas esse daqui é um que eu gostei bastante Também recomendo vocês a compra E a mangueira RR Rose Ela não é tão maleável Como eu falei pra vocês Mas é uma mangueira bem legal Bem interessante, tá? Eu pelo menos não me incomodei Com o tamanho da pideira Eu achei bem legal Não gosto daquelas pideiras exageradas Coisa assim muito gigante, tá? Pra quem não gosta desse tipo de mangueira Que é um pouco mais pesada A RR Coca Fire Tem um outro modelo de mangueira também Que vai ser aqueles mais finos, tá? Com aqueles acabamentos um pouco mais simples E bem mais maleável, tá? Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Acompanhe lá pelo blog www.narguiclub.com.br E é isso aí Até uma próxima review Um abraço Até mais Tchau